É, você corintiano como eu deve estar fazendo a seguinte pergunta Por que não jogamos assim contra o Atlético de Goiás na quarta-feira? Pois é, mas não adianta chorar pelo leite derramado, né? Porque passou, passou Agora é focar no Flamengo, nos dois jogos da Libertadores E depois tentar E tenho fé que vai conseguir, vai conseguir a virada contra o Atlético de Goianiense na Neuquímica Porque na Neuquímica o bagulho é louco, né, velho? O Corinthians não perde faz séculos Só teve aquela derrota que na verdade foi vitória, né? Para o Santos que caiu o Mr. Silvinho, né, velho? Um monstro, tem gente que gosta do Silvinho Corintiano que gosta do Silvinho ainda Rapaziada, não conhece o Trump? Se inscreve que é de graça Se inscrever-se aqui embaixo, já coloca o clube de membros na tela Os Cavaleiros do Apocalipse E deixa o like que é importantíssimo Pro canal Falar do patrocinador Novembro está chegando com ele Copa do Mundo E com a Copa do Mundo, álbum de figurinhas Que já está na pré-venda O link fixado no primeiro comentário E também aqui embaixo na descrição Preços, camaradas, vários combos legais Pra caramba, então já garanta o seu álbum Clique aí, porque eu já garanti o meu Agora eu gostaria de chamar aqui Pra gente fazer o pós-jogo O Cacião, Cacião, vem aqui Cacião Chega mais, 603 jogos Dá uma olhada no que eu recebi Tá pegando aí, ó Dá uma olhada nessa belezinha, velho Olha isso daqui, rapaz O Cacião ganha a festa, né, velho Olha isso aqui Quem mandou isso aqui pra mim Foi o Fábio Do Spider Studios aqui de Campinas Falo Campinas porque é região Sou de Limeira, tudo é região Rapaziada, olha que coisa linda, velho Ele presenteou o canal Troca disso, vou deixar o Instagram dele Aqui embaixo, rapaziada E já entrei em contato com ele Vou fazer um sorteio De uma réplica dessa Farei um sorteio Ainda vou bolar ainda Como será feito isso Mas pra você, corintiano Que tá assistindo o vídeo Eu e o Fábio Da Spider Studios O Instagram tá aqui embaixo Faremos um sorteio Vai ser uma coisa bem filé E caso, óbvio Se você quiser adquirir um desse Siga os caras Chama lá Pergunta lá Valores bem legais O bagulho é lindo, cara Esse aqui é lindo, Cacão Esse aqui vai ter um lugar especial No meu cenário, hein, velho Coisa linda Por falar em Cássio Cássio, Rafael Ramos Balboena, Bruno Mendes Balboena e Fábio Santos Meio campo com Rapaz, quem que jogou no meio de campo? Quem jogou no meio de campo? Ele Minicraft E Rony Minicraft e Rony Fausto, Rony e Juliano Que jogou, velho E na frente Mosquito Giovani E o glorioso Roger Guedes Rapaziada Rapidamente Vocês vão notar Se você não assistiu a partida Obviamente Se você assistiu Você deve Deve ter Atentado alguma coisa Como chega a frente O Fausto, hein Fausto Vera Cabeça de Minicraft Como chega na frente Eu sei que é Minecraft Eu não agosto de falar Minicraft Porque o canal é mil, velho Como chega a frente Lembra muito o Paulinho, hein, velho Vamos lá 19 minutos Boa trama do ataque do Corinthians Roger Guedes Ajeita O Fausto Chuta perigoso Mas pra fora Aos 27 Um golaço Do Gustavo Mosquito Que deixou os dois zagueiros Do Botafogo no chão Pra guardar 1x0 Aquele que seria o gol Da vitória Corintiana 35 minutos Roger Guedes Chuta Gatito Pega 43 minutos Juliano Chuta Perto Mas pra fora 45 minutos Roger Guedes Cabeceia com perigo Vocês notaram Só Corinthians no jogo Só Corinthians no jogo Aos 8 minutos Do segundo tempo Uma bolaça De Rafael Ramos Mosquito Chuta forte Gatito Pega novamente 13 minutos Roger Guedes Chuta E no rebote Quase o glorioso Fausto Vera chutou A bola Passou ali na frente Da área Mas ninguém conseguiu Finalizar o gol Aos 15 minutos Mais uma boa jogada De Mosquito Aí vou colocar Gol perdido Ele fez uma boa jogada Mas acabou finalizando Pra fora Tentou tirar do Gatito Tirou também do gol Era pra ser o 2x0 E aí rapaziada Aos 16 minutos O Vitor Tira o Juliano Tira o Giovanni Tira o Roger Guedes Coloca Duqueiroz William E Yuri Alberto E o time Tem uma queda De rendimento É uma ironia Porque o Duqueiroz É um dos melhores jogadores Do time Na temporada E o William E o Yuri Alberto São monstros E o time Tem uma queda De rendimento 19 minutos Um chute De Primeira chance Do Botafogo Clara de jogo Erisson Chuta Cássio Pega numa saída De jogo Errada do Rony Que jogou bem Calma aí A gente vai falar sobre isso Aos 22 minutos Ele tira o Mosquito Coloca o Watson 30 minutos Tira o Rony Coloca o Michael 33 minutos Fausto Vera Novamente no ataque Chuta Gatito Pega E aos 47 Pra coroa O Cassião 603 jogos Uma saída de jogo Errada Dudu Queiroz Cruzamento pra área Matheus Nascimento Cabece Cássio Garante Os dois pontos Do Corinthians Não é porque se fosse empate Seria um Como ganhou Foi 3, 2 E vocês entenderam Cassião Garante A vitória Boa saída Boas Aquela bola cruzada Na lateral Gostei Gostei demais Do Rafael Ramos A zaga Bruno Mendes E Balboena E Balboena Duas partidas De repente De repente ainda É muito pouco Para o Corinthians Mas novamente Ele joga bem Novamente Ele joga bem Uma boa peça Pra quando necessário Uma peça Pra fazer esse rodízio Do time Fausto Vera Gostei do Fausto Vera No começo Ele começou Ele tomando Um outro drible seco Eu fiquei Meio sabiado Falei Ixi Mas Logo entrou No jogo Mais participativo Bons toques Aquele toque De calcanhar Dele Foi maravilhoso E principalmente Me chamou a atenção A chegada dele Ele teve essa chance Que ele acabou chutando Pra fora Teve outras duas Claras No segundo tempo Que eu falei Teve mais outras duas Que eu acabei Não marcando Que ele estava Na área Ele reboteou Quase ele conseguiu Finalizar Então é um volante Que realmente Chega e chega muito Isso os 90 minutos Ele durante os 90 minutos Teve essa rotação Esse box to box Tanto marcando Dando muito carrinho Espírito mesmo De corintiano De argentino Raçudo Dando carrinho Dando bote No meio de campo Raçudo mesmo E armando o time Armando o time Chegando como elemento Surpresa Realmente Ótima partida Do Fausto Vera A gente pode esperar Muita coisa dele Muita coisa mesmo Bom de bola Juliano Depois de muito tempo Fez uma partida boa Se não é aquela partida Que ele estava apresentando Principalmente no ano passado Quando ele estreou Que estava muito bem Foi uma partida legal Do Juliano Foi uma partida legal Eu que falo direto Que ele está puxando o trailer Hoje parece que ele soltou O trailer né velho Ele soltou o trailer Porque inclusive Num belo lançamento Do Rafael Ramos No primeiro tempo Ele apostou Corrida com o lateral Dos caras Que é um menino magrinho Que se der um vento Voa igual a pipa E o Juliano Chegou na frente velho E o Juliano Chegou na frente Então pô Parabéns Juliano Como é legal A gente ver os caras Recuperarem um bom futebol O trio da frente Mosquito Melhor da partida Fez um fuso Literalmente O Mosquito Voou né velho Eu tinha que falar Essa não tinha como Acho que eu vou pôr No título essa O Mosquito Voou Fez um golaço Pô Mas ele já havia feito Um gol muito parecido Com esse ano passado Eu não lembro Contra qual equipe foi Mas muito parecido Realmente um golaço Do Mosquito E deu um trabalho Violento O Marçal saiu Entrou o Hugo Menino lateral esquerdo Passou até mal velho Passou mal Porque o Mosquito Estava fazendo um inferno Na vida dele O Giovani Foi bem também Foi bem participativo O Roger Guedes Também Bastante participativo Tentou algumas jogadas Criou algumas chances Também Gostei do Roger Guedes Também na partida Agora substituições Rapaziada O Du O William E o Yuri Eu achei que eles entraram Numa rotação Abaixo dos titulares E até o próprio Maicon Que entrou depois No finalzinho ainda Entrou o Watson E o Michael Os dois também E o Watson Ainda tentou um lance Esse outro Mas principalmente Esses três primeiros O Du O William E o Yuri Eu acho que eles entraram Um pouco Meia bomba Eu acho que os caras Entraram meia bomba Hoje Parece que O time perdeu Um pouco Aquela agressividade O William O Yuri Aberta a bola Mal chegou O Duqueiroz Tentou um lance Outro no meio Deu uma boa enfiada De bola Para o próprio William Que eu vou comentar Mas assim Parece que não estava Na mesma pegada Que os outros E o William O William O William O que eu acho Que falta para o William Estou até para fazer Um vídeo sobre isso Falta tesão Falta tesão Para o William O William tem bola O William é bão de bola Mas as vezes falta Aquele tesão Aquela Aquela Ansia de vencer Tá ligado Aquele bagulho Porque eu quero ganhar Eu quero fazer uma jogada Eu quero fazer gol Eu quero fazer gol Eu quero Falta isso no William Sabe Ele é muito passivo Ele é muito Isso Por isso que eu vejo Em vários grupos Uma rapaziada Criticando muito o William Por questão dos números E os números Vai Que são baixíssimos São ridículos Na verdade Os números do William Vai muito de encontro Com isso Falta esse tesão Esse bagulho De Sabe Que nem essa enfiada De bola Do Queiroz O William Pô Ele deu arranque Ele ficou mano a mano Com o Com o Zagueiro Ele levou para a linha de fundo E cruzou A bola até acabou ficando Com o Fausto Vera Que é uma das duas chances Que eu não marquei Do Fausto Vera Que ele chutou de esquerda E chutou mal Só que Um cara do calibre Do William Ele tem que ir para dentro Do jeito que essa bola Foi enfiada para ele Mano Ele tem que ir para dentro Pedala de um lado Joga do outro E tal Rebenta no gol Ou pedala do lado Vai para a linha de fundo Dá um bico para o gol Vai para dentro Tá ligado O William é bão de bola Sabe Uma jogada O outro Ele vai para dentro Mas a maior parte Daquelas jogadas É volta a bola E se é um cara ruim Ainda a gente entende A limitação do cara O cara Eu sou ruim Vou recomeçar aqui Mas o William Falta isso Por isso que o William Demonstra Assim Os números do William Mostram que é um jogador Ineficiente Porque é um jogador Que não tem assistência Não tem gol Mas é um jogador Que sofre muitas faltas Mas só Um pau e meio Para ficar sofrendo falta Sabe Precisa ir mais para dentro Que nem esse lance Que eu estou citando Vai para dentro do cara De repente Cava um pênalti Ou Se o cara Evitar o pênalti Você vai Você vai ter um ângulo Melhor para chutar Então falta muito do William Eu sou fã do William Curto para caramba Mas também não posso Vim aqui Ficar defendendo sempre Tem que ter um pouquinho Mais de tesão Você está convidado William Terça-feira 21h30 O Kim Karena Corinthians e Flamengo Ali Os meninos Não aguentam Jogar Então William Agora é hora Meu irmão Você aí Você é homem Para jogar aqui Para honrar isso aqui Calar a boca De todo mundo Que está criticando você Ou você vai amarelar Eu não vou responder Por você parceiro Você responde Então Rapaziada Um abraço E vai Corinthians Porque terça-feira O filho chora Mas não vê